Música Foi construindo uma carreira consistente e respeitada. Foi indicada para vários prêmios por sua performance em teatro, TV e música. No cinema, a atriz conquistou em 2000 o prêmio Condor de Plata de melhor atriz pelo filme O Mesmo Amor, a Mesma Chuva, que foi exibido aqui no Festival de Gramado em 1999. Mas o melhor ainda estava por vir, Gerardo. O maior êxito cinematográfico de Soledad, de repercussão internacional, aconteceu em 2009, quando ela atuou em Um Segredo dos Seus Olhos, célebre longa-metragem argentino, vencedor do Oscar de filme estrangeiro. Música 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 Merida Sobrenato, Música Antes de receber o Quiquito de Cristal, o Festival de Gramado aqui preparou uma pequena surpresa. Além de uma grande atriz, e para quem não sabe também, uma mãe atenta de duas lindas pós-adolescentes, uma cantora de muito sucesso no seu país, e um ser humano extremamente generoso. Como eu, eu te quero, te aprecio e te admiro. Não só por a quantidade de vezes que temos estado juntos trabalhando e comprovando o bom companheiro que és, mas por a energia que põe a hora de ser uma companhia de trabalho. Realmente te deseo o melhor, que o passei muito bem, que gostes deste homenagem que te faz, que te mereces, com todas as letras. E, nada, espero ver-te muito pronto. Não pude estar aí por distintos motivos de trabalho, mas sei que o vas a gostar. Te mando um beijo e saludo a toda a audiência que te está acompanhando. Tchau, te quero muito. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Acaba de ser breve, pero este momento para mim resume muitos momentos de minha vida e quero compartilhar com vocês um recordo, porque quando eu era pequena, muito pequena, em os anos 70, um período muito difícil em meu país, um período muito escuro em a ditadura militar argentina, com minha família, tivemos a possibilidade de vir a Brasil e sair da realidade tão agobiante da Argentina para vir a Brasil. Minha família tinha atividade política, então na Argentina era muito duro viver. Venir a Brasil significava aire, respirar, liberdade. E quando chegava a Brasil, as vezes que pudimos venir, eu notava, sendo menina, que muito facilmente me juntava com outros meninos e jogávamos. E não falávamos o mesmo idioma e não nos entendíamos com as palavras, mas jogávamos e nos entendíamos no jogo. E esse recordo é um recordo imborrable em minha memória. E muitos anos depois, no ano passado, me convidaram a fazer uma película em Brasil. Algo que eu nunca havia imaginado. E quando chegava, me encontrei com um grupo de adultos, já não eram meninos, mas que, sem embargo, se abriu comigo ao jogo, à amistade, ao carinho, de mesma maneira que se abriu aqueles meninos na minha infância. E hoje, são grandes e queridíssimos amigos, alguns estão aqui esta noite, outros estivam na pantalla, e voltam a sellar esse sentimento de amor e de compreensão mutua entre dois mundos diferentes, como é o mundo cultural argentino e o mundo cultural brasileiro, que, apesar de que estão perto geográficamente, às vezes estão longe, culturalmente, e nos cuesta intercambiar, e nos cuesta intercambiar no cinema, por exemplo, e tendríamos que ter muitas mais películas de coprodução argentino-brasileiras. Mas eu acho que a semilla está ali, no encontro entre esses seres humanos argentinos e brasileiros que podem jogar com liberdade, fazendo cinema ou fazendo o arte que seja. Assim que, muitas gracias, quero terminar agradecendo enormemente ao Festival de Cine de Gramado por este precioso quiquito de cristal. Muitas gracias. Muitas gracias por apresentar ao disco, que amanhã já está em Spotify. Há Spotify aqui em Brasil, sim, em todos os lugares. E para cantar... En realidad não vou cantar uma canção deste disco, porque o vão ouvir amanhã, ou o vão comprar na iTunes. Mas vou cantar um pedaço de uma canção, porque a tradição de mulheres cantantes e atrizes na Argentina, bom, aqui também, é muito larga. E houve uma cantante e atriz chamada Tita Merelo, que protagonizou películas nos anos 40 e 50 na Argentina, uma grande estrela, uma sorte de... não quero comparar, mas como se dijéramos uma sorte de Carmen Miranda. E ela cantava esta canção, que se chama Se Dice de Mí, e que vai cantar um pedacito, e diz assim... Se dizem de mim, se dizem que sou fiera, que caminho a lo malevo, que sou chueca e que me muevo, com um aire compadrão, que parezco le guisamo, minha nariz é puntiaguda, a figura não me ajuda e minha boca é um buzão. A gente de mim critica a voz, o modo de andar, a pintar, a tos. Critican se já a linha perdiz, se pican se vou, se vengo ou se fui. Se dizem muitas coisas, mas se o bulto não interessa, porque perde a cabeça ocupando-se de mim. Chau, chau. Aplausos Obrigada.